Jornal das Seis Vamos abrir o Jornal das Seis de hoje falando do acidente aéreo envolvendo um avião modelo F-5M da Força Aérea Brasileira da FAB. A aeronave caiu no final da manhã de hoje numa área de mata próxima a condomínios da Avenida Maria Lacerda Montenegro em Parnamirim. Segundo a FAB, abre aspas, o militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da FAB. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes que contribuíram para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros Militares já havia divulgado uma nota. O avião caiu em uma área de mata próxima a um condomínio na Avenida Maria Lacerda Montenegro. As imagens, as primeiras imagens realmente assustavam muito, né? Principalmente por ser uma área relativamente adensada, né? A gente tá vendo as imagens aí no YouTube, tem muito condomínio. Sim. Olha só, gente. E aí você vê o fogo, viu? Você vê o fogo. A aeronave vinha com claros problemas, né? É, a imagem mostra claramente que a aeronave devia ter problemas, né? Porque antes da aeronave cair, tem um fogo, né? Tem um fogo no lado da aeronave. Da aeronave. Enio, boa noite, Enio Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96, mas é impressionante a habilidade, a habilidade desse piloto, porque... A realidade era algum tipo de treinamento? Não, está tendo um treinamento anual. Sim. Tá tudo, tá lotado de avião. Que a gente tava acompanhando agora pelo YouTube, a gente tá vendo o caça que tava com problema e um outro caça do outro lado, né? Sim, justamente porque tem vários caças, não sei agora tá, se foi suspenso, mas tá vendo, é uma semana nacional, que todo ano tem aqui, ali no catre, né? E aí o piloto teve uma habilidade muito grande, porque ele vai, porque ele tem que ter a frieza de saber que vai cair, saber que tem que ajetar para sobreviver, mas é pensar naqueles que estão embaixo, que ali, poucos metros depois, poderia ter matado várias pessoas. Então, a habilidade, a frieza, ele foi atendido, você, quando ajeta, muitas vezes quebra o vidro da aeronave, não dá nem tempo de você abrir, você ajeta e vai pra fora. E a maioria desses pilotos que são ajetados, normalmente, eles se machucam. Se machucam. Porque a força é tão grande da ajeção, né? Justamente, então assim, é um traumatismo, é um trauma, o próprio choque com a parte de cima, com o vidro, com a atmosfera, a diferença de velocidade, depois tem a queda suave, que aí é o de mesmo, mas a saída do avião é algo, é bem traumático. Eu tô vendo aqui que parece que ele machucou o ombro, ele machucou o ombro nesse processo. Dos males, o menor, porque não morreu ninguém, o piloto conseguiu escapar e o piloto teve o ato heróico de conseguir, é, 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 é... Posar não, o avião foi destruído, direcionar o avião. É impressionante essa coisa, boa noite, amigos, como ele foi extremamente profissional, né? Porque assim, tinha tudo pra ser uma tragédia. Ele, numa situação altamente complicada, conseguiu manter todas as técnicas que teve de treinamento, de, olha, num, 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 eu, um negócio de, num caso de situação, eu, eu, eu perdia já o controle, mas aí ele conduziu tudo. Hoje é... Podia explodir, né, o avião? Essa é a questão. Que horas você... Explodiu. E assim, a gente, a gente já sabe que ele conduziu a aeronave pra uma área em que ela caísse, sem atingir, é, uma área habitada. Ao longo da tarde, o... Eu recebi informação de que um dos motivos que teria causado isso tenha sido uma, uma... Uma ave na turbina de, de um desses caças, a causar tudo isso, mas foi uma imagem muito impressionante e quem estava lá, eu recebi relatos de quem estava lá, nessa, nessa região aí, contando como foi desesperador ver um negócio no céu, você está habituado a ver com estabilidade, geralmente, aí você vê com instabilidade e começa a incerteza se vai haver um... Isso por si só já foi uma tragédia, mas assim, não, ninguém morreu, o piloto não sei o estado de saúde dele, mas suponho que não, não tenha... Pelo que eu li aqui, parece que ele machucou o ombro só, mas ele está bem. É, ele, ele quando apareceu, aparecia, está, está consciente, tudo, é isso aí, foi a porrada que, que, que ele levou na saída da aeronave e deu tudo certo, porque o risco ali, por mais que ele, não é a questão do descontrole, é o avião explodir com ele dentro, né, e aí não sobraria nada, então ele teve que levar o avião para uma área e ali, é, abandonar o avião, ainda numa altura que fosse segura para ele. Essa, essa aeronave, esse avião não é, não é novo, né? Não, não, muito antigo. Muito antigo, né? Muito antigo, é um avião totalmente ultrapassado, é o avião da nossa força aérea, um F-5, ele tem mais de, mais de, eu acho que uns quarenta anos de, de uso, mas esses aviões, a questão é manutenção, e a manutenção da FAB é, geralmente, é a manutenção que está em dia, mas assim, tecnologicamente, a gente não tinha, é, condições de manter uma guerra com a Venezuela, com caça desse aí. Vamos lá, olha, o Rio Grande do Norte deve abrir até o...